Ravel Cedês Bora Xandão Black! Bora Xandão! Eline Matins Vem com a Eline assim, vem! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca sem poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Aô, paixão! É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Toma E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Arrocha e chora Arrocha e chora Alô, Rosas, meu amigo, Brine Moral demais Chora na loirinha Ravelcides.com.br E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Ei, paixão! Ei, paixão! Ei, paixão! Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Ei, paixão! E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo I love you, hey E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Quero ouvir, quero ouvir E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Eu era Eline Martins Eu sou e sempre serei o seu amor Segura a top e vem com a top, vem É assim Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Bora cantar minha gente linda, vem assim Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Toma Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura alívio passageiro Beija umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Joga o braço lá em cima, quero ouvir Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Chora cachorrinho, toma Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Toma Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Em cima, vem Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Acaba logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Menos roupa Chora cachorrinho Chora cachorrinho Toma Sei que tô parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escuta agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Chora na lourinha Vem com a linha assim, vem Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Beijo, amor Vem, vem Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse segundo eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Bora o Hélito, meu filho Bora o Hélito no violão Alô, parla Beijo, garotinha Toma, toma Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe chora por ela Alô, é tudo violão Toca, meu filho Vem, vambora Segura a top Pedro Serra Alô, Claudemir Um beijo, meu querido Tudo bem Eu aposto A minha vida E tudo o que tenho juntado Como não tenho Um cara mais apaixonado Que não esquece de você Nenhum segundo Eu duvido Alguém te amar Do tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou minha cabeça É meu juízo Toma, vem Ela não vem Eu fico tremendo Graçou me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado Olha o bracinho lá em cima Vem cantar com a Eline Vem Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Eu aposto a minha vida e tudo que tenho juntado Como não tem um cara mais apaixonado Como não tem um cara mais apaixonado Que não esquece de você Nenhum segundo Eu duvido Alguém te amar Do tanto que eu te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou minha cabeça É meu juízo Família Andrade, beijão Ela não vem Eu fico bebendo Garçou me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado Bora de cá Bora de cá Cantar meu filho Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Toma, vem Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Alô Amor, por favor, deixa eu explicar Onde você tava essa hora Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha O carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Pode sair, vem Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Vá ficar com sua rapariga Sucesso, manda louca Sucesso, manda louva E pra cantar comigo Minha amiga Mel Rios Deixa comigo, Eline Martins Simbora Vem comigo Onde você tava essa hora Te liguei e não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas malas Suas malas já estão lá fora Suas malas já estão lá fora A casa é minha O carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Tô mandando você sair Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga 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 Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim você vai saber com quem eu te traí Mãozinha lá em cima, vem assim, vem Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vá no choro agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Arrocha e chora Mostra a aliança Alô, 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 Jovem, queridos Toma Eu descrevi cada detalhe com quem eu te traí Toma Só lá no fim você vai saber Beijos, queridos Bora jogar o bracinho lá em cima, bora cantar com a Eline Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e nem é pesadelo Vá no choro agora e leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Mas o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrocha e chora Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Joga pra cima Bora cantar com a Eline Joga pra cima Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Mas o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Toma parte aqui Vem com a Eline, gente Conexão Estúdio Móvel Alô, Leozinho Ei, Léo, vamo lá Eline Martins Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Vê, separa com esse Se vai e volta Arrocha e chora Toma, ei Bola, mana Bora, time Alô, Bruna Zé Beijão Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Vem Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Eu sei que vai resolver Na cama Toma Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Vê, separa com esse Se vai e volta Bora, chanta, o Black Chora na loirinha Toma Eline Martins Lome, amiga de Map Print Media Verdeu, pai Vem com ele e assim, vem Um beijo a minha boca Que eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido E vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Perdeu, hein? Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Arrocha e chora Chora na lourinha Toma, toma Minha amiga Jânia Um beijo, meu amor Alô, Cris Beijo, Cristina, linda Para cantar, gente Um beijo a minha boca Que eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixe seu marido E vem me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar E não soube aproveitar Chora, cachorrinho Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha E não soube aproveitar Bora, Marcelo Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você bate e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Fazer É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Joga o braço lá no céu Vem cantar com a Eline, vem Amar é falso, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Oh, 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 oh Toma, ei! Bora ué, tuve a mão no violão Toma a boa do barba do sofá Um super beijo da Eline Arrocha e chora Chora, cachorrinho Toma É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo Toma A mala é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Flávio Soares nos teclados Alô, taxista Segura a top Vem com a top Toma Elim me machi Chora, cachorrinha Vem assim Vai embora Esquece tudo que a gente viveu Faça de conta que nem me conheceu Me esqueça de vez O que você me fez Não tem perdão Traidor Sai daqui Leve tudo que é seu Aquela moça que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pegue suas malas Vai embora Já vou ligar pro táxi Agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, taxista Tenho um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista Tenho um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Toma Alô, Paulo Célio Um beijo, meu querido Ei Chora, cachorrinha Beijo, amor Bora cantar com a linha assim, vem Vai embora Esquece tudo que a gente viveu Faça de conta que nem me conheceu Me esqueça de vez O que você me fez Não tem perdão Traidor Sai daqui Leve tudo que é seu Aquela moça que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Arrocha, velho Pegue suas malas, vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, taxista Tenho um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista Tenho um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista Tenho um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista Tenho um frete pra você aqui Leve esse cara pra longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ele o seu falso amor Alô, taxista Avel Cedês Ei, desce cachaça, menino Segura a top, vem com a top, vem Bora, Flavinho Ei Eline Martins Toma Essa história de que só quer ser minha amiga Já deu Eu cheguei a jurar por Deus Mas não deu É que tem algo aqui muito mais forte Sei que eu preciso parar Pra negociar Com amor Toma Toma Por tanto tempo carreguei sua foto desbotada Hoje papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria amor Bora, Chantão Black Arrocha e chora Por tanto tempo carreguei sua foto desbotada Hoje papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria amor Bora com a linha assim, ó Tão íntimos Eu quis tanto esse momento De te dar a mão O meu coração De ter casamento Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria flor Despertando o amor 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 E ela nem sabe que tem champanhe flor Chora, cachorrinho Toma! Ei! 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 Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuo assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapa Joga pra cima Joga pra cima Vem cantar minha gente linda Olha o bracinho do céu E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá tem não Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Arrocha e chora Já ele estuda a mídia Ei! Moral da nada Segura a top Vem com a top Toma! Bora garotinha! Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuo assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero Joga pra cima Bora cantar minha gente linda Sou! Segura bem! E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Petrocerra qualidade combustível Amante não tem lar Amante não tem lar Tem não Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Toma! 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 Coisa boa, gente! Toma! 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 Amor que não aceitou uma outra mulher Arrocha e chora Móvel era sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Mãozinha lá em cima, vem com a linha assim, vem Outro melhor do que eu, você não encontrará, não Também não encontrarei alguém assim como você Toma Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você, a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você, a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares, que eu te peço perdão Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim, que eu te peço perdão E o que vai ser de mim, que o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto E o que? Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Arrocha e chora Bora minha gente linda, canta assim vem Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Eu, eu me apaixonei Me apaixonei Pelo que eu inventei de você No meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora eu sou um morro Pra que um quarto de casal se eu estou morando só? Não, 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 não Só até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho, não consigo mais me ver Sem me ver E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Toma! Vai! Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir, eu te acho louco Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir, eu te acho louco Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Toma! Chora, cachorrinho! Bora, Wellington! Ei! E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só eu vim aqui Eu tô aqui E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Bora jogar o bracinho lá no céu Cantar com ele Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir, eu te acho louco Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar Se você sumir, eu te acho louco Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Toma! Chora, cachorrinho! No meu portal retrata sem sua foto Eline Martins Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não te ver, cê vai ter que ficar Tô bem! Eu vim acabar com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Toma! Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Arrocha e chora Bora chantar o black Bora meu amor Chora na loirinha E vem assim E eu vim acabar com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Toma Sim A rocha E chora Eline Martins A top do arrocha Me fez de paga traiu Os meus sentimentos só quis me usar Me deixando acordada Esperando você Por essa porta entrar Eu bebi e choro sozinha Querendo tirar você do meu peito Assumiu foi a outra Mesmo assim eu aceito Aceito seus fingimentos Maltrata O meu coração Maltrata Mesmo sabendo que é um homem De meias palavras Me joga em seus braços Me este de amor Maltrata O meu coração Maltrata Mesmo sabendo que é um homem De meias palavras Maltrata Me fez de paga traiu Me fez de paga traiu Os meus sentimentos só quis me usar Me deixando acordada Esperando você Por essa porta entrar Eu bebi e choro sozinha Eu bebi e choro sozinha Querendo tirar você do meu peito Assumiu foi a outra Mesmo assim eu aceito Aceito seus fingimentos Maltrata O meu coração Maltrata Mesmo sabendo que é um homem De meias palavras Me joga em seus braços Me este de amor Maltrata O meu coração Maltrata Mesmo sabendo que é um homem De meias palavras Me joga em seus braços Me este de amor Maltrata O meu coração Maltrata Mesmo sabendo que é um homem De meias palavras Me joga em seus braços Me este de amor Maltrata O meu coração Maltrata Mesmo sabendo que é um homem De meias palavras Maltrata Toma Eline Martins Tiro foto de biquíni Estão acompanhando eu sozinho Até malhando Maltrata De gatinha de gatinha De gatinha na selfie Acompanhando a balançazinha Na selfie Só pra ver você chorar Na selfie Eu gosto mesmo de ostentar Eu gosto mesmo de ostentar Eu gosto mesmo de ostentar Tiro foto Obrigado.